Um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia nas UTIs dos hospitais Pitangueiras, Paulo Sacramento e Universitário. Para que o fornecimento não seja prejudicado agora no outono, o Banco de Leite Humano de Jundiaí precisa de novas doadoras. Esse leite ajuda na recuperação dos bebês que estão internados. É muito importante para a gente, já planta até uma sementinha para a Elisa para contribuir com o bem. Não existe gesto maior, tão genuíno quanto algo que uma mãe dá para um filho. Então o mesmo leite que eu dou para minha filha, eu também propago para outras crianças e eu consigo gerar o bem também para outros bebês. O pessoal do Banco de Leite de Jundiaí foram extremamente solícitos comigo. Já agendaram de vir até a minha casa, coletar mais informações e também já trazer todos os aparatos necessários para que eu faça a extração de leite. O estoque de leite está 30% abaixo do necessário, que é de 110 litros por mês para 50 bebês. Para se tornar doadora, basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 08000 178155.